E aí galera, beleza? Aqui é o Juninho e o vídeo que vai começar agora é de Dragon Ball Online. Mas antes, eu queria falar pra vocês sobre um sorteio que você pode ganhar. Você só tem até o dia 8 de outubro, é bem rapidinho. Agora estamos no dia 3, olha só, com menos de uma semana. A DT3 está lançando um novo produto, uma nova cadeira aí, cadeira com RGB. Nossa, tá vendo aí um gifzinho aí. E pra comemorar, ela em parceria com a Streamholics, que é a comunidade de streamers que eu faço parte, está sorteando uma cadeira estelar. Se eu não me engano, é essa aqui. Cadeira gamer, né, no caso. Eu acho que a estrela é a maior, né? Sim. E pra você participar, é muito simples. Você vai no link que eu vou deixar no comentário fixado, vou fixar um comentário com o link. Você clica lá e participa. Esse link vai me ajudar, porque eu faço parte da Streamholics, ajuda a comunidade de streamer e você pode ganhar aí na sua casa uma cadeira gamer, beleza? Só até o dia 8, então você vai lá e corre, participa, que você pode ganhar essa cadeira aí e sentar com estilo. E se você já tiver uma cadeira, você ganha, vende a sua, vende essa, ganha dinheiro, né? Porque essa cadeira aqui não é muito barata, não. Então, galera, não perde tempo. Corre lá, participa, ganha essa cadeira, o link vai estar fixado. Entra aí no link, participa, você pode ganhar, beleza? E bora pro vídeo. Bom, galera, o Dragon Ball Online, pra quem tá baixando agora o jogo, está com o problema de muitos, muitas das vezes, o launcher travar e não atualizar. Geralmente fica parado. E você clica em Start e aparece a mensagem Need to finish patch first. Que precisa terminar o patch primeiro. E não vai, você fica horas e dias e simplesmente não vai. Realmente, tá acontecendo isso bastante. Na maioria dos casos é só esperar, mas tá acontecendo bastante. E eu tô aqui pra dar a solução pra vocês, beleza? O que acontece? O launcher, muitas vezes, vem bugado. E qual vai ser a solução? Eu vou deixar o link pra vocês de um launcher que você vai baixar, substituir pelo launcher de origem e abrir o jogo normalmente, beleza? Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar esse link aqui na descrição Do vídeo, você der, checa a descrição do vídeo Você baixa isso aqui, é muito simples. Vou deixar também meu Instagram pra você me seguir aí, ó Arroba aqui, o Juninho me segue lá, me ajuda Vou deixar também minha Twitch, vou sempre seguir onde faço minhas lives Todos os dias tem live E o meu Discord, pra você quiser entrar e falar comigo, beleza? Deixa eu desativar isso aqui E também, caso você não queira pegar o link aqui O link tá aqui no Discord, a mensagem fixada Você clica aqui em cima na sala aqui, ó A mensagem fixada E aparece o link pra você, beleza? Do launcher do DBO Se você entrar depois Bom, vai abrir aqui no Media, né? No Media Fire Você baixa Você quebrou a nova guia Vou baixar o launcher Passar onde você quiser, tudo mais Vou botar aqui na área de trabalho Vamos salvar ele na área de trabalho, né? Beleza, baixou Temos aqui, cadê aqui, ó Bom, se você não sabe, esse programa vem no RAR Pra isso, você precisa ter o programa do WinRAR instalado no seu computador Se você não tem, é muito fácil Você vem aqui, ó Bota o WinRAR aqui mesmo, aqui, ó Vai achar no Google WinRAR Você clica no... não, bota Entra esse site aqui, ó Win.rar.com Vou deixar na descrição, melhor pra vocês Baixar o WinRAR Você baixa o launch, baixa o WinRAR Você clica aqui, ó Clica aqui, ó Clica aqui, você baixa o WinRAR Pronto Aí você baixa, você bota onde você quiser o setup E é só instalar Isso eu acho que não precisa de tutorial pra isso, né? Bem simples Você instala o programa WinRAR Instalando o WinRAR, você vai clicar aqui, ó Ou você... Vamos abrir aqui, ó Você abrindo aqui Você tem as opções de extração Você pode extrair pra alguma pasta e tudo mais Mas eu geralmente faço isso aqui, ó Clica no botão direito Extract here Extrair pra pasta, pro local que tá Baixou o launcher Bom, agora nós temos arquivos de launcher Nós precisamos achar a pasta Onde está o Dragon Ball Online Se você tem na área de trabalho como eu tô aqui, ó Você clica no botão direito E... Abrir o local do arquivo Vai diretamente pra pasta do jogo, ó Viu? Aí você menina, você pega esse launcher Que você tirou aqui do WinRAR Que você baixou agora Você... Ou você clica no botão direito E move Ou você clica no botão direito E você clica nele e dá Ctrl X, ó Você recorta ele Você vem aqui e cola aqui nessa pasta Aí vai pedir pra você substituir Você substitui Pronto, substituiu Você trocou o launcher que tinha Por esse que você acabou de baixar E aí é só você abrir Beleza E aí já é esse launcher aqui diferenciado Se o seu jogo não estiver atualizado Ele vai atualizar aqui rapidinho Você pode clicar e jogar o seu Dragon Ball Online Perfeitamente Beleza? É só isso aí Você vai ali E aí Está o nosso querido Amado Dragon Ball Online É só você fazer isso E caso o seu jogo trave Na hora que você clica em Play Trave numa tela branca E não sai dali Tenta pegar a pasta raiz do jogo E alterá-la de local Às vezes isso pode resolver muito problema O problema do jogo fechar sozinho Comigo mesmo aqui O jogo estava fechando sozinho Eu cliquei e fechou Inclusive enquanto estava gravando o tutorial Eu só troquei a pasta raiz do jogo E já voltou a funcionar Deixa eu trocar aqui a tela Para eu poder logar Isso aqui é a tela de chat da live Me segue na Twitch Live de Dragon Ball Online E está aí a nossa Bárbara Gorda Vamos logar com ela aqui no canal zero Estou com 9kk Então viram gente É isso aí Você vai baixar esse arquivo Esse launcher Vai substituir o que você tem na pasta E acabou é simples E não esqueça de checar aí O participar do link Do sorteio Só até dia 8 de outubro De 2019 A partir dessa Se você está vendo o vídeo Depois do dia 8 de outubro Nem adianta clicar Vou até desfixar depois Vou escolher o comentário depois Mas se você está vendo Nesse tempo Vamos ver se vende alguma coisa Vamos vende algumas coisas aqui 7kk Beleza Mais um dinheirinho Se você está vendo o link Depois do Tem 180kk agora Se você está vendo esse vídeo Depois do dia 8 de outubro O link do sorteio da cadeira Não funciona mais Você está vendo antes Funcionou Vamos pegar aqui Esse item aqui Vamos pegar tudinho Muita coisa Mas então gente Viram como é fácil Novamente Não esqueçam de me seguir Nas redes sociais Qualquer probleminha que der Me procura no Discord Você entra no meu grupo O link vai estar na descrição Clica no meu nome Vai estar lá no O grão mestre E você pode falar diretamente Comigo Entendeu Então isso aí Muito obrigado por tudo Muito obrigado Pela paciência Que vocês têm comigo Não se esqueça de se inscrever No canal se ainda não é inscrito Me siga nas redes sociais Participe do sorteio da cadeira Você pode levar uma cadeira Dessa pra casa Que é muito bonita A DT3 é foda A DT3 é foda Fazer as cadeiras Sabe disso Vocês sabem disso E Na Twitch Lives Dragon Ball Online Também rolando direto Beleza Então É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que tudo bom com vocês E vamos ver aqui Se tem um Capacitinho do Freeze Vem me comprar Tô com dinheiro Mano tem um Capacito do Freeze Ó Mano tem Tem Porra 25kk Não vou comprar não Não vou comprar 25kk no capacete Deus que me livre Mais caras de gás Aureola E asa Asa já tô Não vou comprar mais nada Tá bom Então quantos dinheiro? 1696kk É um dinheirinho legal né Deixa eu ver se tem roupa De mais nível 60 aqui ó Que eu vou opar lá Pro 60 Carmajinho Vamos lá Jaqueta Recobrador tá de IP Tem bastante camisa Mas não tem uma boa Se vocês quiserem Eu posso fazer vídeo Ensinando vocês A filtrar coisas aqui no Só que Isso aqui tu já tem A filtrar Ó 25k Isso aqui é boa A filtrar A mexer na Action House Mandar e-mail Eu posso fazer esse tipo De tutorial mais básico Porque eu geralmente Faço de coisa muito avançada E tutorial básico Eu acabo não fazendo Então galera É isso aí Muito obrigado por tudo Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que tenha tudo bom com vocês E Valeu Eu espero que vocês tenham gostado